E diante da visão do senhor e do conhecimento internacional que o senhor tem também sobre as questões envolvendo a política e também muitas pessoas que acabam deixando o país e indo para outros países, eu gostaria que o senhor falasse a questão econômica. Como isso tem impactado na questão econômica? Alguns reflexos esta semana tem impactado diretamente na vida dos brasileiros, daqueles que nos acompanham agora através da Jovem Pan News Bauru. Qual o impacto financeiro e também econômico que isso tem causado, doutor? A presença do Lula, ela deixa muita gente insegura. Independentemente da sua visão política, se você trabalha com o mercado financeiro, se você trabalha no mercado corporativo, você é empresário, a visão figura Lula para a grande maioria das pessoas, independentemente da sua vontade política, ela gera insegurança. Então a gente tem visto o mercado se preocupar bastante, a gente tem visto muitos empresários simplesmente abandonarem o barco. Eu vejo muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas todos os dias querendo vir para os Estados Unidos e essas pessoas demonstram um imenso desespero. E quem está dentro dos Estados Unidos já bastante tem feito de tudo para tirar, vender o que tem no Brasil, tirar o dinheiro do Brasil e trazer para cá ou levar para algum outro mercado um pouco mais sólido, um pouco mais estável, sem grandes movimentações, que a gente tem visto isso aí no Brasil. Então, infelizmente, para o país, isso é péssimo. Porque você vê uma gigantesca fuga de capital, você vê uma gigantesca falta de credibilidade política e você vê aí a gente voltando a estaca zero de muitas coisas que foram criadas sem o menor propósito. Você vê aí a legislação trabalhista. Se você pegar para ler a legislação trabalhista, ela não é uma legislação trabalhista, ela é uma legislação anti-trabalho, porque ela dificulta demais para o empregador ter ali um número maior de empregados e gera um encargo gigantesco para o empregador, o que diminui o trabalho, o que diminui a oferta de emprego, o que diminui, na verdade, a possibilidade de contratação de novas pessoas com a possibilidade de, olha, eu preciso de uma pessoa nesse momento para cumprir esse trabalho, depois eu não preciso mais dela. Mas se eu for contratar ela formalmente agora, eu vou ter tantos encargos e tantas dores de cabeça que é melhor pegar informal ou de repente nem pegar. E assim, a política desse governo agora vai ser criar novas coisas para conseguir manter-se no poder daqui a quatro anos. E essas coisas que são criadas por esse tipo de política, infelizmente, destroem o país. Doutor, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na Jovem Pan. É sempre um prazer tê-lo conosco. Parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve. Um grande abraço e um excelente final de semana. Para vocês também um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.